Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rio Ranger, sejam bem-vindos a mais uma gameplay daqui do meu canal E vamos continuar de onde paramos, né? Jogando o Super Mario World do Super Nintendo aí Estamos na faixa Outro Angels E eu queria explicar algumas coisas pra vocês que aconteceu na gameplay anterior Quando eu tava terminando a Star Road, o controle travou, tá? Tanto que fez aquele barulhinho no final que vocês viram ali no final da gravação É porque o controle sem querer desconectou Aí tive que gravar, aí tive que parar a gravação Mas nada me atrapalhou, então por isso que eu tive que continuar por aqui mesmo Mas isso aí me deixou um pouco frustrado Mas enfim E teve uma inscrita do meu canal que me perguntou por que que eu não... Que se não tem como colocar... Se não tem como colocar a câmera... A câmera pra fora do game pra o pessoal ter uma melhor visualização É porque é assim, galera Eu gravo o game pelo programa Okan, entendeu? E o Okan não permite esse recurso Só o OBS permite esse recurso Mas só que eu tentei usar o OBS e aí trava o programa Eu juro que eu tentei usar o OBS e aí mais trava no meu computador, entendeu? Por isso que eu gravo pelo Okan mesmo Ai, tava no final Ai, por isso que eu gravo as gameplays pelo Okan mesmo, tá? Espero que vocês não se incomodem, tá? Mas eu até queria gravar pelo OBS Mas o OBS infelizmente trava no meu computador Mas mais pra frente eu pretendo investir num equipamento bom aí Pra gravar as minhas gameplays Isso aí só vai depender de mim mesmo Fazer um bom investimento, comprar um equipamento bom E gravar a gameplay com mais qualidade aí pra vocês Mas por enquanto isso aqui é o que tem, tá bom? Só esclarecer algumas coisas E às vezes aqui na minha casa tem um pouco de barulho, sabe? O que me incomoda bastante na hora de gravar o jogo Porque um faz barulho daqui, outro faz barulho dali E aí acaba me atrapalhando Olha Yoshi Vamos pegar o Yoshi aqui Oi amiguinho, saudade? Então é isso gente Essas foram algumas explicações que eu tinha que dar pra vocês aí Entendeu? Espero que vocês não nos incomodem Porque eu também não gosto muito de ficar Fazendo Gameplay de péssima qualidade, né? Meu objetivo aqui é entreter meu público Até porque faço essas gameplays aqui por diversão, tá? Nunca faço por ego nem nada Sempre por diversão aí pra vocês Aí, passei E na gameplay de ontem galera Inclusive vai Inclusive Na gameplay de ontem Quando eu postei o vídeo Nossa, mas eu sofri nessa Star Road Eu sofri, eu sofri Vamos aqui na Funk Eu sofri tanto nessa Star Road Cara, que vocês nem tem noção Foi muito sofrimento aqui Foi muito sofrimento mesmo Eu fiquei Passando dessa fase insuportável Que é a tubular, cara Na moral Quem fez uma fase como a tubular Não tem coração, cara Vou pegar a florzinha aqui Nossa, mano, quase Sai pra lá Vai ficar no buraco E ontem eu tava tentando buscar mais inscritos aqui pro meu canal Pra ver se as pessoas Ver se eu consigo despertar o endereço das pessoas Com as minhas gameplays, sabe? Ah, companheiro Por que você acha que tá bem lá em cima? Então vamos lá Sem muito papo aqui Ai, que diacho É, vou ter que morrer, né? Bom, o bom é que tá quase no final da Star Road, né? Não é isso Bom, só tem o mesmo que agradecer Quem acompanha o meu canal aí, entendeu? Porque, como eu disse antes Eu faço tudo por Por diversão, pra Por entretenimento mesmo Nunca quer fazer isso aqui Só por dinheiro, né? Porque se eu fosse depender das minhas gameplays aqui Por Por dinheiro aqui Eu estaria perdido E a gente nunca deve pensar assim A gente tem que fazer as coisas por diversão O importante é isso Eu penso a fazer gameplays por diversão Tanto que as minhas gameplays não são editadas, né? Como vocês puderam ver aí Nas gameplays antigas Eu nunca edito gameplay porque Eu nunca gostei disso, entendeu? Tanto que eu falei lá no início Que eu gosto de fazer as gameplays Do jeito bem mais natural possível Nunca gostei de edição Nunca gostei de De fazer tudo bem artificial Nunca gostei muito disso, entendeu? Prr-prr-prr-prr Ah, então olha o final. Uma hora eu passo daqui. Esquenta não. Filho da mãe. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É, só passei com classe, hein? É, só passei com classe. Ok, vamo aqui. É, aí não dá, né? Se você quer comer um bicho grandão desse daí, aí só quer mais data, né, meu amiguinho, passar fome. Ai, meu Deus. Opa. Aí, baixo. Ai. Cacete. Volta aqui. Isso. Tudo bem. !? Estirei. Ah, há notes. Qu running out of boate? Temerado o boldo quepower. É. Oipä. Is recognizamada o... Neste gdyshe es loyalmente, Neste quedou, não já 2,1 ou 2,9 ou 2,9 ou 3,1 ou garanc bets. Vamos ver a saída primeiro Toma Ah, é aqui Bora aqui então Nossa, achei no susto a saída secreta Agora você liberou todos os blocos azuis na Blue Sweet Palace Blue Sweet Palace, era a única que faltava Vamos voltar aqui E vamos passar isso aqui de uma vez Porque essas fases na água são chatas São chatas para um dedéu E tenho que evitar de ficar perdendo muito tempo aqui Isso 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 Vamos lá parceiro, ela é na fita Ah Desculpa aí parceiro Nossa, quase mano Sai para lá peixe nojento Nossa, errei o caminho ainda Putz Isso Vai ter que ir aqui por cima, né Nossa, eu acho que estava andando lá Esqueci de pegar ele Mas é burro mesmo Isso Bicho, se eu fosse um pouco mais esperto na água Ah, matei Agora aqui só para vocês contar com a sorte Vou pegar um cogumelo, né Porque eu não sou obrigado Isso Vambora Ai meu Deus Sai Isso Isso Tá Ah É a fase das bolhas Meu, isso aqui é um saco Toma Oi Yoshi Saudade de você, amiguinho Não posso encostar nessas bolhas por nada Nossa, cara Isso Isso Eu não posso encostar nessas bolhas por nada Eu acho que tem alguma coisa aqui... Haha, o que eu falei? Tá, ok até aqui. Só que eu não vou enfrentar você agora, Ryzinho. Vou completar essa Forest of Illusion aqui inteirinha. E ainda tem uma fortaleza para enfrentar. O que é isso? O que é isso? Por isso que eu estava passando perrengue lá, porque não tinha checkpoint lá para fixar de onde você parou. O que é isso? 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 Opa! 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 Que droga, hein? Peguei a passagem secreta para nada. Vou voltar aqui de novo. demorou, porque é assim savi por exemplo. Ah, mas que coisa! Opa! Opa! Vamos ver... A permissão no entornado. Opa! 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 Enriquei a accompagnia. Sai pra lá seus fantasmas chato. A foto tava fazendo careta pra mim, não é engraçadinho. A foto tá fazendo careta pra mim, não é engraçadinho. A foto tá fazendo careta pra mim, não é engraçadinho. A foto tá fazendo careta pra mim. A foto tá fazendo careta pra mim, não é engraçadinho. A foto tá fazendo careta pra mim. Nossa, quase... Eu ia falar, quase que eu caio no buraco. Ai meu Deus do céu. Não tem nada aqui. Quero pegar a folha. Isso. Pô, mas o Aquitos é chato, hein? Poxa. 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 Quero check point. Isso. Tchau. Ok. Tá, 좋아. Tchau. Toma! Bicho chato! Mas você de novo! Bicho, tu é chato demais! Cê é doido! Cê é doido! Tá! Agora eu vou voltar aqui, né? Ainda bem que aqui foi esperto! Não era pra pegar a estrela! Ai, que delícia! Vamos voar! Pena que vai ser por pouco tempo, né? Mas enfim... Vamos voar! Pena que vai ser por pouco tempo, né? Falei! Falei! Agora eu preciso pelo menos procurar um Lakitu! Ou você! Você também serve! Isso! Nem precisei do Lakitu! Começou a travar! Forra a cicatriária! Forra a cicatriária! Ai, perdi a folha! É! Ah! Não quero florzinha, não! O ruim dessa fase aqui é que ela é bem demorada! O bom é que eu fiz todas as suítes de Palace, né? Bom, é isso. Nossa, eu falando que a fase foi demorada até que foi rápido demais, hein? Ok, Forest Fortress, vamos lá. Nossa, essa parte aqui, bicho. Ai! Olha lá, tá vendo? Ainda bem que eu completei todas as suítes. Nossa, já tá ferrado aqui. E nem preciso me preocupar mais com os buracos. Aqui tem que ser ninja. Ó. Nossa. Ai. Opa, folhinha, folhinha, folhinha. Vem, 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 isso. Isso. Ai, ai. Como eu disse antes, não posso esquecer de salvar o progresso do jogo, senão... Não, Star Wars, não quero voltar pra você não, obrigado. Valeu, fui. Eu, hein. Agora sim, Ryzenho, vamos enfrentar você. Ah, essa fase aqui é chata, agora que eu lembrei. E seria melhor se eu tivesse com a folhinha aqui, né? Ai, faz isso não, bicho. Ai, quase que eu coloquei nos espinhos. Desgraça. Falei desgraça aqui, mas... Escapuliu, né? O que eu posso fazer? Aqui é concentração total. Como dizia o Billy dos Power Rangers. Filho da mãe atravessou... Simplesmente atravessou o buraco. Negócio. Desgraça. Escapuliu. Ganso. Desgraça. E aí. Não consegue. Tirei desgraça. Não tem. Tá. E aí. E aí. Não consegue. E aí. E aí, pronto! Pau, ganha uma vida! Não, obrigado! Opa, folhinha! Sai! Desgraça! Oi, Ruazinho! Opa! Opa! Do que eu passei no vídeo anterior. Haha, o Mario foi tapeado! Mario teve grandes problemas na floresta da ilusão, mas passou sem muitas dificuldades. Enfrentou o Roy Copa no Castelo V. Agora ele terá uma longa batalha pela Chocolatizante. Bom, é isso daí que eu li. Bom, galera, essa foi a gameplay de hoje. Espero que vocês tenham curtido, né? Desculpa aí pelos ensinamentos que teve com a gameplay anterior. Eu vou parar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, deixa o joinha, tá certo? Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo aqui com o máximo de amigos possível, tá bom? Esse vídeo aqui tá dando muito trabalho mesmo. Passar todas as... completar os 96 exits não é fácil. Então dá aquela moralzinha ali, tá certo? E não se esqueça de acompanhar também os outros vídeos do canal também. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!